E tem três coisas nessa vida que eu não troco por nada Caçaça e mulher, e o forró de vaquejada A caçaça é pra aquecer, a mulher é pra esquentar E o forró de vaquejada foi feito pra se dançar Olha o sucesso novo do forró de fron Em nome de filme é sonorização Pra tocar na parede eu sei noção meu parceiro Jardimão E o parede é um tigrão Todo final de semana caiu na vaquejada E chamo meus amigos pra separar a boiada A taqueira, a roupa, a gente monta em seu alazão O piseiro vai ser grande, hoje vai ter forrózão Todo final de semana caiu na vaquejada E chamo meus amigos pra separar a boiada A taqueira, a roupa, a gente monta em seu alazão O piseiro vai ser grande, hoje vai ter forrózão E pode ficar tranquilo, a caça não vai faltar Vai ter mulher bonita e muito bom pra derrubar Black Cidês Tem três coisas nessa vida Que eu não troco por nada Cachaça e mulher bonita Forró de vaquejada Cachaça é pra aquecer A mulher é pra esquentar E o forró de vaquejada foi feito pra se dançar Tem três coisas nessa Olha que eu não troco por nada Cachaça, mulher é forró de vaquejada Cachaça é pra aquecer A mulher é pra esquentar Corró de vaquejada foi feito pra se dançar Todo final de semana caiu na vaquejada E chamo meus amigos pra separar a boiada As vaqueiras roupa gente monta em seu alazão O piseiro vai ser grande, hoje vai ter forrózão Quando o fim da minha semana caiu na vaquejada E chamo meus amigos pra separar a boiada Daqueiras roupa gente monta em seu alazão O piseiro vai ser grande, hoje vai ter forrózão E pode ficar tranquilo, a caça não vai faltar Vai ter mulher bonita e muito bom pra derrubar É que se diz Tem três coisas nessa vida Que eu não troco por nada Cachaça e mulher é forró de vaquejada Cachaça é pra aquecer Mulher é pra esquentar E o porró de vaquejada foi feito pra se dançar Tem três coisas nessa vida Que eu não troco Cachaça e mulher é forró de vaquejada Cachaça é pra aquecer Mulher é pra esquentar Porró de vaquejada foi feito pra se dançar Sucesso novo do Porró de Fronte Gravando só vivo ele, Jorge Produções Composição minha, Luciano Lima Alôzão, meu parceiro Reginaldo Meu parceiro Vitor Bezerra Rapariga do Benovinho Que é pra tocar em todos os faredores do Brasil Meu parceiro Diego Porça mal criado Galera vira a cima Esse é o porró de Fronte Alvimazzo Réperbalo Olha a música nova do Será que é forróinho? Se liga só E te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila Filandre safada Te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila Filandre safada Porra pra descer Forra José E meu pai Eu forrozeiro Forra pra mim Velho e sou Meu patrão Paulo e do anjo Tiago Downloads Eu tinha fama de pegar Sem me apegar De beber pra varriar De ficar de bar em bar Mudei por você Pra ter pensei em casar Mas quebrei a cara Você não quis fechar Eu tinha fama de pegar Sem me apegar De beber pra varriar De ficar de bar em bar Mudei por você Pra ter pensei em casar Mas quebrei a cara Você não quis fechar E te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila Filandre safada Te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila Filandre safada Me te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila Filandre safada Te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila Filandre safada Bota nos canavels Carreta do modinho Caminhão por pessoa Fora louco de CD SJ Moda Feminina Eu tinha fama de pegar Sem me apegar De viver pra varriar De ficar de bar em bar Vixando por você Pra ter pensei em casar Mas quebrei a cara Você não quis fechar Eu tinha fama de pegar Sem me apegar De viver pra varriar De ficar de bar em bar Vixando por você Pra ter pensei em casar Mas quebrei a cara Você não quis fechar Por quê? E te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila Filandre safada E te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila E te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila de safada A rapariga vila de safada Você me botou gaia A rapariga vila de safada Bruno Solson e divulgações Bora São José Bora São José turismo Bora meu cartão gordinho Bora que vinha Eu digo assim o quê? E te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila de safada E te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila de safada A rapariga vila de safada E te dei amor e carinho Você me botou gaia A rapariga vila de safada Bora, meu patrão, Alberita Agilis Com o primeiro a seu imóvel, Alberita Agilis Açaí no portão também tem patrão, Daniel Inês de Companhia, X de Beleza, Inês de Companhia Eita! A Aldo Escola Sertão de Jaguari, vem O rapeta eu vou, eu posso me dar oportunes Ande a soporto, a soporto, a validade toda Bota aí no sonho, a qualidade É bem do paredão de batalha nessa, oh, oh Longe-se diz Encontro de paredão, uma novinha jada louca Bebendo e sobe, querendo tirar a roupa Desce no paredão, pra mochar como se faz E agora sobe, desce no colinho do papai Encontro de paredão, uma novinha jada louca Bebendo e sobe, querendo tirar a roupa Desce no paredão, pra mochar como se faz E agora sobe, desce no colinho do papai Vai, desce mais, vai, vai, desce mais Vai, vai, desce no colinho do papai Vai, vai, desce, mais, vai, vai, desce, mais, vai, vai, desce no colinho do papai Marenda de quente uva, rola na bola do ação, briga o franço Marenda de barra e asa branca, pare dois dias, passa a dança, o suporto Encontre paredão, canal de ex, analoga, bebendo e sob isso, querendo tirar a roupa Desce do paredão, pra mostrar como se faz, agora sobe e desce no colinho do papai Encontre paredão, corriga, analoga, e bebendo e salmina, e querendo tirar a roupa Desce do paredão, pra mostrar como se faz, agora sobe e desce no colinho do papai E vai, desce mais, vai, vai, desce mais, vai, vai, desce no colinho do papai E vai, vai, desce mais, vai, vai, desce mais, vai, vai, desce no colinho do papai E desce mais, vai, vai, desce mais, vai, vai, desce mais e no colinho do papai Vai, vai, desce mais, vai, vai, desce mais, vai, vai, desce no colinho do papai Atalha Cessas, papel de russa Ora, pote do paredão de Guixaná Paredão sem noção Ora, joque e vã É que me engançou Deluxe Formate Eu uso Além da vida Danilo Sondalagati Pote do acerola Paredão não criado E que segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda banda copia Mas não fica surrigada E que segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda banda copia Mas não fica surrigada Vai, vai, vai Black CD Black CD Black CD Black CD Toca aí Pega o seu rei Na exclusividade E que segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda banda copia Mas não fica surrigada E que segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda banda copia Mas não fica surrigada Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu repeat Que você quer copiar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu repeat Que você quer copiar Olha, se tu quer aprender Eu vou te ensinar A base da safuna Que você quer copiar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar A base do tatá Que você quer copiar Olha, se tu quer aprender Eu vou te ensinar A pegada do meu repeat Que você quer copiar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar É só copiar É só copiar Se tu quer aprender Se tu quer aprender É só copiar E que segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda banda copia Mas não fica surrigada E que segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda banda copia Mas não fica surrigada Mas não fica surrigada E que segredo é esse É só copiar É só copiar Que toda banda copia Mas não fica surrigada E que segredo é esse Que tem nessa pegada Que toda banda copia Mas não fica surrigada Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu repeat Que você quer copiar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar O som do meu repeat Que você quer copiar Olha se tu quer aprender Eu vou te ensinar A base do sofuna Que você quer copiar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar A base do sofuna Que você quer copiar Olha se tu quer aprender Eu vou te ensinar Olha o swing do Matheus Que você vai copiar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar Papais do meu pés que você quer copiar E tu quer aprender, eu vou te ensinar Olha o velho da guitarra, agora vai tocar Se tu quer aprender, eu vou te ensinar O velho da guitarra que agora vai tocar Olha o segredo, eu não sei, nem posso te ensinar Se tu quiser aprender, dá só copiar O segredo, eu não sei, nem posso te ensinar Se tu quer aprender, dá só copiar O segredo é esse, que tem nessa pegada Que toda banda copia, mas não fica surrigada O segredo é esse, que tem nessa pegada Que toda banda copia, mas não fica surrigada Vai, vai, vai Sinto de uma, dorindo, lava, jato e russa Caminhão penibroso, direto de São Paulo Carreta de ouro Robinson, som de bar Carreta do bote Vai, melão, e seu margão com as pessoas Enquanto eu não tirar você da minha mente Haja cachaça, se eu fico assim você eu vou ficar doente Virei piada de mesa de bar A minha vida tá nessa rotina Há quinze dias no bar da esquina Pior que a culpa é minha Que não mudo de assunto Quando me perguntam Se a gente ainda tá junto Bate a recair Também tô cara na bebida A única saída Pra te esquecer Enquanto eu não tirar você da minha mente Haja cachaça, se eu fico assim você eu vou ficar doente Eu bebo mais que faça Enquanto eu não tirar você da minha mente Haja cachaça, se eu fico assim você eu vou ficar doente Eu bebo mais que faça Em nome de Uri do Paredão, entretenimento, salte o mix Seja horas de esticar É o melhor repertório do Brasil Virei piada de mesa de bar A minha vida tá nessa rotina Há quinze dias no bar da esquina Pior que a culpa é minha Que não mudo de assunto Quando me perguntam Se a gente ainda tá junto Bate a recair Também tô cara na bebida A única saída Pra te esquecer Enquanto eu não tirar você da minha mente Haja cachaça, se eu fico assim você eu vou ficar doente Eu bebo mais que faça Enquanto eu não tirar você da minha mente Haja cachaça, se eu fico assim você eu vou ficar doente Eu bebo mais que faça Enquanto eu não tirar você da minha mente Haja cachaça, se eu fico assim você eu vou ficar doente Eu bebo mais que faça Enquanto eu não tirar você da minha mente Haja cachaça, se eu fico assim você eu vou ficar doente Eu bebo mais que faça Andrade da Lousa e a pierre em gravações Black CDs Seja nos esticados Entra na mão Sua música por favor Tudo CD Sai, sai Tô correndo perigo Sai, sai Não quero nada contigo Sai, sai Tô correndo perigo Sai, sai Não quero nada contigo Vai, vai, vai Tô correndo perigo Tô correndo perigo Carreta do bote Eu me atorou Tu tinha uma foto dela Ontem no Facebook Era muito bonita Mas era só um truque Muita maquiagem E muito Photoshop Na hora do encontro Levei foi um choque E ela é feia que dói Feia que dói E pra beijar ela não tá nem fechando os olhos É feia que dói Feia que dói E pra beijar ela não tá nem fechando os olhos Sai, sai Tô correndo perigo Sai, sai Não quero nada contigo Sai, sai Tô correndo perigo Sai, sai Não quero nada contigo Sai, sai Tô correndo perigo Sai, sai Não quero nada contigo Sai, sai Tô correndo perigo Sai, sai, não quero nadar contigo Toco os paredão de aço Carreta, moça, flor, caminhão e de um moto Para, eu não paguei, filho Curti uma foto dela, ontem no Facebook Era muito bonita, mas era só um truque Muita maquiagem e muito Photoshop Na hora do encontro, levei um choque E ela é feia que dói, feia que dói E pra beijar ela não tá nem fechando o zóio E pra beijar ela não tá nem fechando o zóio Sai, sai, tô correndo perigo Sai, sai, não quero nadar contigo Sai, sai, tô correndo perigo Sai, sai, não quero nadar contigo Sai, sai, tô correndo perigo Sai, sai, não quero nada contigo Sai, sai, tô correndo perigo Sai, sai, não quero nada contigo Sai, sai, não quero nada contigo Sai, sai, não quero nada contigo Toca no 60 que é pra galera curtir Aumenta, aumenta, sobe o som aí Toca no 60 que é pra galera Olha que aumenta, olha que aumenta, olha que to Toca no 60 que é pra galera curtir Aumenta, aumenta, tobe o som aí Toca no sessenta que é pra galera curtir Olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Sentei a pancada, eu gravei a potência Com meu paredão, volume é no sessenta Eu fiz um paredão, só pra tocar em racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Sentei a pancada, eu gravei a potência Com meu paredão, volume é no sessenta Começa no grante, passa por trinta Quarenta, tá pouco, cinquenta é a estoura Todo mundo ligado, com meu alto-falante Bota no sessenta Olha que aumenta, que aumenta, olha que sobe Toca no sessenta que é pra galera curtir Aumenta, aumenta, sobe o som aí Toca no sessenta que é pra galera Olha que aumenta, olha que aumenta, olha que toque o som aí Toca no sessenta que é pra galera curtir Aumenta, aumenta, toque o som aí Toca no sessenta que é pra galera curtir Equipe toda a mídia Equipe é o chefe, uma olhada nova Bora meu parceiro Rodrigo Meu parceiro Wilson Rosão Black CDs A pegada mais rozeira do meu Cearás aqui Ô meu advogado Me tira dessa confusão Mulher me viu com outra Não vai ter perdão Meu advogado Me tira dessa confusão Mulher me viu com outra Não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro Ela bota as coisas pra fora Eu doido pra ficar em casa Me mandando embora Eu boto as coisas pra dentro Vai! Eu doido pra ficar em casa E ela me mandando embora O Leto deixa disso Tava com ninguém se eu quisesse rapariga Tinha um marém O Leto deixa disso Não tava com ninguém se eu quisesse rapariga Tinha um marém Casado se queimando em mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado se queimando em mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Toca você do Baredão Baredão de ferro O Leto CD Black CD Black CD O meu advogado Me tira dessa confusão Mulher me viu com outra Não vai ter perdão O meu advogado Me tira dessa confusão Mulher me viu com outra Não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro Ela boto as coisas pra fora Eu doido pra ficar em casa E ela me mandando embora As coisas pra dentro Ela bota as coisas pra fora Eu doido pra ficar em casa E ela me mandando embora O Leto deixa disso Não tava com ninguém Se eu quisesse rapariga Tinha um marém O Leto deixa disso Não tava com ninguém Se eu quisesse rapariga Tinha um marém Casado se queimando em mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Casado em casa e solteiro no cabaré Casado, 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 casado Tem um marém É a mulher Casado se queimando em mim é a mulher Casado em casa e solteiro no cabaré Já é alinhamento Jotas e de zonas Olha o gol, maraca Já no forró com o Viana Os radiotes, a mãe rainha Florinho, excelente Já vamos Borola, forrozeiros Levo, bala de prata Alegão do Hulk Hoje tem mel Hoje tem mel Todo mundo bebo E depois bate o motel Hoje tem mel Hoje tem mel Tá todo mundo bebo E depois bate o motel Oh, é ilusão Oh, é igualidade Ali soportou Revissada do Paraná Onde semeias Eu tô trabalhando Meu chefe É chato Mas horas só passam Ai meu Deus E o tempo que eu passo Pra fugir dessa agonia Era ligando Marcando pontos Pra beber, beber E eu doidinho Pra cair na alegria Tá tua hora E a desigueira O bezer Tô indo embora Tô pronto Pra beber Hoje eu só paro Quando o dia amanhecer Hoje tem mel Hoje tem mel Da todo mundo bebo E depois bate o motel Hoje tem mel Hoje tem mel Da todo mundo bebo E depois bate o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Olha, tá todo mundo bebo e depois bate o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Tá todo mundo bebo e depois bate o motel Acabem, mas não sobe Bora, todo mundo abre, acelera Ó, o pessoal acertou Eu tô trabalhando, meu chato, minha chata As horas vão, mas vão, ai meu Deus E o que é que eu faço pra fugir dessa agonia? Pra beber, beber E eu tô de outra cair na alegria Deu a hora, já desliguei o meu ser Tô indo embora, tô pronto pra beber Hoje eu só falo quando o dia amanhecer Hoje tem mel, hoje tem mel Tá todo mundo bebo e depois bate o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Tá todo mundo bebo e depois bate o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Mas lá tá todo mundo bebo e a barra acaba do motel Hoje tem mel, hoje tem mel Tá todo mundo bebo e depois bate o motel De princesa virou quinga, de princesa vira Virou quinga, agora na boca do povo Vão vale uma cibalena de princesa virou quinga Princesa virou quinga, agora na boca do povo Vão vale uma cibalena Foi, foi, foi É uma joia na fábrica de sucesso Sai da frente, nitila, vem bala FG da Bintia Olha a filha amarela saindo de dentro do carro E seu namorado não acreditou Postaram o vídeo quando ele visualizou Daí foi chororô, daí foi chororô Postaram o vídeo quando ele visualizou Daí foi chororô, daí foi chororô Em questão de segundo a notícia se espalhou Pela dentro do carro beijando e fazendo amor Com a de princesa virou quinga De princesa virou quinga, agora na boca do povo Vão vale uma cibalena de princesa virou quinga De princesa virou quinga, agora na boca do povo Vão vale uma cibalena de princesa virou quinga Princesa virou quinga, agora na boca do povo Vão vale uma cibalena de princesa virou quinga Agora na boca do povo, com valor assim, valeu Foi ao CD, ao da mídia, tinha que celebrar Jota, MCD, Zadrino, CDD de Mossoró, Fala de Barão, Guilhima Olha, viu o amarelo lá saindo, e dentro do carro E seu namorado não acreditou, mostraram o vídeo E quando ele visualizou, aí foi chororô, aí foi chororô Mostraram o vídeo e quando ele visualizou, aí foi chororô Aí foi chororô, aí foi chororô E que é só um discípulo, a notícia se espalhou É lá dentro do carro, beijando e fazendo amor E que é só um discípulo, a notícia se espalhou É lá dentro do carro, beijando e fazendo amor Guadir princesa virou, quem é de princesa virou, quem é agora na boca do povo Não vai lance balena de princesa virou, quem é, 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 Tô na forra, é que Fadi Barão, Paredão do Gênesis, Fadele, Olha, pega! Fadi Barão e Lima, meu parceiro. É que doce forroseta e russa, é que doce forroseta e coro. É que doce forroseta e coro, é que doce forroseta e coro, é que doce forroseta e coro. É que doce forroseta e coro, é que doce forroseta e coro, é que doce forroseta e coro. Aumenta, salto, soa, é que doce forroseta e coro, 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 é que doce Eu fiz um paredão, sobre a loja e racha, todo mundo dança, na lua da bagaça, senti a pancada, olha a minha potência, no meu paredão, meu luba é no sessenta. Eu fiz um paredão, sobre a toca, olha que toca que toca, toca na lua da bagaça, senti a pancada, olha a sua potência, no meu paredão, meu luba é no sessenta. Olha a conversa do vídeo, passa por 30, 40, tá pouco, 50, é estouro, todo mundo ligado, comeu algum valente, bota no sessenta, eu sou do gigante, aumenta, aumenta, bota no sessenta, que a pra galera curtir, aumenta, aumenta, sobe só eu, bota no sessenta, que é pro Jorge Coutinho, aumenta, aumenta. Ai galera curtir, aumenta, aumenta, sobe só eu, bota no sessenta, que é pra, bota no sessenta, que é pra, bota no sessenta, que é pra, bota no sessenta, que é pro Jorge Coutinho, jesquem Lidia, Rafaela, bruno, sossos e o gulações, para o dia cê não sou, e que é danilo, som da Racape. Bebendo do Paraná e Russas Ora, meu parceiro, foguinho do Paraná Adeus de prazado Café, acidente, filhos de munhações Pelos formais, eu uso Black CDs Black CDs Olha mais uma música nova do Forró de France Com produção dele, Rafael dos Sox Presta atenção nessa história Eu já curti muita vida, só badalação Fui do dinheiro no bolso, vida de ostentação Mas você não acredita no que me aconteceu Entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Eu já curti muita vida, só badalação Fui do dinheiro no bolso, vida de ostentação Mas você não acredita no que me aconteceu Entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Mas isso foi de menos, hoje eu ando na linha Ela me encantou, tomou tudo que eu tinha Mas só tem uma coisa que me deixa incomodada É porque hoje eu sou chamado Hoje eu me queria, desta vez só meus ouvintes Eu vou explicar essa história Quem tinha fama era eu, quem tinha carreira era eu Quem tinha grande era eu, quem tinha tudo era eu Quem tinha fama era eu, quem tinha carreira era eu Quem tinha fama era eu, quem tinha grande era eu Quem tinha tudo era eu, quem tinha fama era eu Quem tinha fama era eu, quem tinha carreira era eu Quem tinha fama era eu, quem tinha carreira era eu Olha o sucesso novo, gravando tudo ao vivo ele Jornal e Produções, Jornal e Produções Para ele a ser noção Eu já curti muita vida, nova anulação Muito dinheiro no bolso, vida de ostentação Mas você não acredita no que me aconteceu Entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Eu já curti muita vida, nova anulação Dinheiro no bolso, vida de ostentação Mas você não acredita no que me aconteceu Entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Mas isso foi de menos, hoje eu ando na linha Ela me encantou, tomou tudo que eu tinha Mas só tem uma coisa que me deixa incomodada É porque hoje eu sou chamado Quem tinha fama era eu, quem tinha carreira era eu Quem tinha tudo era eu Quem tinha fama era eu, quem tinha carreira era eu Entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Por favor, pra tocar nos palestros Os dias sonidos, a serma, macho e mateiro Meu parceiro Diego, porção mal criado Meu parceiro Jax, João Magalhães, só rola a vila Por favor, por favor, por favor Meu parceiro Diabrigo, pastor de Alto Santo Meu amigo, palombo Magalhães Meu parceiro Igor, de Vascaria e Casa Velha Lourdes Sebias Rigue hoje é sexta-feira, eu vou sair com mais Eu vou te amar, eu vou te dar uma desculpa Eu não tá reculado, eu tô gravando, é papado Eu e a Robertinha, nós vamos beber E quando ela fica louca, já não é a mesma Roberta Ela dança funk, forró e até E vai descendo até o chão, começou a cutaria Ela fica dando porém, dentro do banheiro E se desce mais E se desce mais um É de salva, nesse dia Olha que desce mais um pouco Desce mais um pouco Eu vou te beber, boa, Robertinha Desce, desce mais um pouco Desce mais um pouco Desce mais um pouco A luta desse dia Eu desce mais um pouco Desce mais um pouco Eu vou te beber, alto esclasso É o teu amor da minha região Diego, soube, morada nova E se desce mais um pouco E se hoje é sexta-feira Eu vou sair com o mar Eu vou te amar, eu vou te dar uma desculpa Eu não tô reculado, eu tô gravando Eu não tô reculado, eu tô gravando E quando ela fica louca Já não é mesmo a Roberta Ela dança funk, forró e até E vai descendo até o chão, começou a cutaria Ela fica toda na canção Eu não tô reculado, eu não tô reculado Eu não tô reculado, eu vou te beber, boa, Robertinha Desce, desce mais um pouco Desce mais um pouco Desce mais um pouco Desce, cabuloso Sonho acessório Bate a guito Baredão cabuloso Baredão posto pessoal Lote CD Pacheiro Lote CD Golpe das frutas Golpe das sardinhas Baredão tronfão azul Bora pai do danadão Armini, Armini, Sarrafão Baredão dos morais Tem vida apontada Baredão da cima Pacheiro Lote Bora rapão A venta do paiano Olha o sucesso do forró de front A música mais tocada nos paredões do meu Ceará Chega pra cá meu best estourado Composição do meu parceiro de farras Aqui é sucesso Onde a gente chega galera dança Meu sanfoneiro Chega pra cá meu sax E aperta o som do Pichula Aperta o som do Pichula E o Baredão Márcia o som Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A docinha vai pioca O golpe das frutas Toca, toca, toca Toca, toca, toca A docinha vai pioca Sucesso no forró de front O golpe das frutas O golpe das frutas E o golpe das frutas E o golpe das frutas Essa aqui é a mais tocada nos paredões A cura com a coca Novinha enlouquece com a dança Daipioca A paredinha sem noção Toca, toca, toca Toca, toca, toca A docinha daipioca O paredão coringa Toca, toca, toca Toca, toca, toca A docinha daipioca O paredão de grão Toca, toca, toca Toca, toca, toca A docinha daipioca Toca, toca Toca essa daí Por favor dos paredões Sucesso no forró de front Grava Jardim O paredão, mãe e filho Toca, toca, toca Toca, toca, toca A docinha daipioca Tudo do paredão Toca, toca, toca Toca, toca, toca A docinha daipioca Essa nova docinha É fácil de aprender Porró de front Tá ensinando pra você Bota o leito pra cima Mistura com a coca Novinha enlouquece com a dança Daipioca Carreta do body Toca, toca, toca Toca, toca, toca A docinha daipioca O meu parceiro tá Deu do gol do pesão Toca, toca, toca A docinha daipioca Diego do Costa Malcriado Também toca Toca, toca, toca A docinha daipioca Meu parceiro Pedro Júnior do bar Também toca Toca, toca, toca A docinha daipioca Toca, toca, toca A docinha daipioca Tá todo mundo tocando No seu paredão A docinha do parceiro Ferreira daipioca Esse aí é o homem forte A bebida mais amada do Brasil E aí, pioca Da ferreira Temos juntos É Tchuki 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 Com a malandra Tchuki 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 Com a malandra Eita Tchuki 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 Com a malandra Tchuki 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 Com a malandra Tchuki 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 Vovô Roseiro Quem lançou Só pra menina Sacana Vovô Roseiro Quem lançou Só pra menina Vovô Roseiro Quem lançou Só pra menina Sacana Vovô Roseiro Quem Só pra menina É Tchuki 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 Com a malandra Tchuki 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 É Tchuki 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 Com a malandra Tchuki Tchuki Tchuk, tchuk, com as malandras louras Bruno Sosa, divulgações SJ, Mota Feminina Agora o Renan Mota E Javarim Bora, caminhão, professor Bote, Lu Vim no forró e eu dei um salve Convoquei toda danada E hoje vai ter vale lá perto de casa O som do carro que toca Teme essa quebrada Convoca as meninas a mais quebrada Tchuk, tchuk Tchuk, tchuk, com as malandras Tchuk, 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 com as malandras Tchuk, 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 com as malandras Tchuk, 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 tchuk O forrozeiro quem nasceu Só pra menina sacana Forrozeiro Só pra menina sacana O forrozeiro quem nasceu Só pra menina sacana O forrozeiro quem Só pra menina Tchuk, tchuk Tchuk, tchuk Só pra menina sacana Tchuk, tchuk Só pra menina, sacana, chuki, chuki Só pra menina, sacana, nega SJ, banda feminina Radical e teens, grande geração teens Bora aqui, cachorro, Fábio, porroze Bora voltar, falecer Rumo do Paredão, Badalo Bora, Emílio, do Paredão Paredão, bosta, o pessoal achou Tchau